Eu sei das suas perdas, eu sei das suas limitações, só eu Deus te falo contigo Eu sei das decepções também Tem gente que olhou pra tua ferida e simplesmente apontou Quanto a verdade era pra você se abraçar Mas quando a minha igreja tá dando glória a Deus daqui Eu te faço lembrar da promessa Te levantarei novamente Farei de ti uma referência Colocarei um ministério tão grande a face Sobre a tua cabeça Farei de ti a minha casa Farei de ti meu estatuto Te levantarei pra dar certo E quem desacreditou vai ver tu subindo a escada de novo Porque diz o Senhor que a tocha ainda tá acesa Enquanto a tocha tá acesa eu não deixo você pra trás Enquanto a tocha estiver acesa eu não esqueço de ti Olha como eu faço contigo no meio da tempesté Eu tenho remoto da tua vida e é hoje e amanhã Olha esse varão que te toca dos pés até a cabeça Porque enquanto a igreja da glória eu te encher Porque enquanto a igreja tá dando glória eu te encho Eu te encho Eu te encho Eu devolvo a ferramenta porque sou Deus Sou dono da obra Sou dono da chamada Sou dono do ministro Eleva a câmbala Baixando a lábia Eleva o Natal E vai lá e dá um abraço nele Porque nesse abraço Enquanto a igreja dá glória E você fala em línguas Para o que Deus faz o mesmo Eu vou lá Vai abrir a boca Vai Abra a boca da água E você vai que o que Deus faz A parte de mim Tome de promir a trame de promir a trame de promir a trame Para a